Agora você, Adriana, gosta de comer o que? Pizza! Tem cara de quem gosta de comer pizza, hambúrguer também, né? Para ou ímpar? Para! Ímpar! Os três e? Já! Os três e ímpar, o Daniel, boa só, sempre de frente, tá? Vai, joga lá! O alto começou bem, seis, ele pega! Então vai lá, pega o pininho, pula seis casas, para aqui nessa casa, olha! Essa casa, número seis, é a casa da bruxa, que azar! Ela te enfeite o sol e você só joga quando tirar seis no dado de novo! Ah, eu acho injustiça, gente! Primeira rodada, tirar seis e ainda por cima é azar! E o seis é o meu número, ô, Rameu! Vai lá, Adriana! Ih, três! Três, tudo bem! Agora você, Daniel, todo mundo se concentrando, os meninos se concentrando! Seis, 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 cinco! Foi quase, tá vendo? A concentração faltou um pouquinho para dar certo! Vai lá! Está no mesmo lugar você, Daniel! Dois! Para no cinco! Todo mundo, seis! Seis! Joga, Daniel! Seis! Dois! Tá vendo, Daniel? É a transmissão de pensamento, né? De transmissão de pensamento! Pula seis, cara! One, two, three, four, five, six, seven! Fica no dois! Vai você agora, Adriana! Seis também! A garota, ela tem uma sorte, hein? Fica no onze, né? Quem vai ganhar os meninos ou as meninas? Tirou umzinho! Cinco! A menina está bem, hein? Um, dois, três, quatro... Para no dezesseis! Vai lá, Daniel! Quero ver se você tirou seis de novo! Tirou três! Não tirou seis! Não tirou três! Um, dois, três! Você estava onde? Você estava onde? Estava no doze! Estava no treze! Empatou! Competeção empatada! A menina parou no dezenove! Vai lá no dezenove! Vai lá! Se você tirar quatro, você ganha! Se você tirar quatro, você ganha! Vai! E os meninos perderam e as meninas ganharam! Dois! Dois a zero! Uhul! Caralho! Da um dado aqui pra mim, Marcelinho! Isso! Vem cá, Daninha! Vem cá, Daninha! Vamos ver quem que tira aqui mais! Vai! Vou dar uma jogadinha! Tirei quatro! Agora você! Para ver se você tirou maior do que eu! Tirou três! Tirei três de novo! Vai! No combate da dança, o rastro do que eu! Batou! Batou! Estamos quito! É, na hora, acompanhá! É, porém, caminhá, metido, uma esplendor! Simbora, nós! Vem ver se eu canto, destaque da obrigação! A cante da dor na sua vida, e de sua pena, é para a toque sal! Esse barco é Muzica, é! Esse barco é Jamaica! Esse barco é Muzica, é! A realidade não tem que ficar! Esse barco é Muzica, é! Esse barco é Jamaica! Esse barco é Muzica, é! Top! Vamos de curumim? Quem é que gosta de curumim aí? Então, uhul! Uhul! Eu sou a Índia, sou filha da lua, sou filha do sol Nasci no dia, que a chuva caía, e a chuva do céu E dou o meu nome, com todas as cores Amarelo, ouro, vermelho, maçã, e rio do céu Lila e o sonho, lisa verá sempre O arco-íris maravilhoso Eu sou a Índia, sou filha da lua, sou filha do sol Seu cabelo negro, na noite de rio Teve um bom espelho, as águas no rio Seu palco no vento, e vou dar demais Eu nada com peixes, nós somos iguais Oh, maravilha! Uhul! 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 Vamos de curumim? Quem é que gosta de curumim aí? Então, uhuuuh! Eu sou a igreja, sou filha da lua, sou filha do sol Nasci no dia que a chuva caía e as ruas do céu E dou o meu nome com todas as cores, oh maravilha Da mata o verde, azul no mar, roda das cores Amarelo ouro, verde e uma tanque no céu Milas no sonho, lisa verá sempre O arco-íris maravilha Eu sou a igreja, sou filha da lua, sou filha do sol Meus cabelos pretos, a noite dividiu Teve um bom espelho, as águas no rio Eu falo pro vento, igual das demais Eu nado com peixes, nós somos iguais Oh maravilha 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 Oh maravilha